Senhoras e senhores, longe de casa Há mais de dois anos Gente, tem tanto tempo que a gente não volta pro Brasil Pandemia E aí, a gente tá com saudade de casa Aí o que a gente faz quando a gente tá com saudade do Brasil? A gente fica vendo coisas incríveis que só poderiam acontecer no Brasil Essa daqui é a nossa sessão de saudosismo É um pedacinho de Brasil para Leão e Neus Saqueou Que estão longe de casa há dois anos Não, não, o povo não entende A gente mora no Canadá, mas a gente passava dois, três meses no Brasil por ano Não entendi E agora a gente não pode ir por causa da pandemia Só resta meme de internet Brasil Acompanhe O meme é brasileiro É meme É meme, o meme é brasileiro Não é, é britânico Foi o britânico que inventou o termo meme Que na verdade é meme Porque é assim que os britânicos falam Tá bom? Não sabe nada Escolha o lado feliz da vida Esta é a arte original do meme mais interagido no mundo, né? Essa semana Muito agradecer, obrigado O Genildo fez o meme mais interagido no mundo nesta semana É porque a semana do Thanksgiving, né? A galera tava falando Seja grato Não, 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 não Vamos analisar isso aqui É, o cara tá triste porque ele tá vendo a pedra, né? Não, um tá do lado protegido da estrada O outro tá na janela olhando pro desfiladeiro. Tem um risco muito grande aí de pode ter alguma coisa e ele tá... Ah, mas se cair, o que tá olhando pro outro lado também vai. Não, mas qual que é a mensagem disso aí? A mensagem é, os dois estão pagando a mesma passagem e um sentou no melhor lugar e o outro não, infelizmente é triste. A gente não sabe se ele pode escolher o lugar que de repente é marcado. E se ele for um geólogo, ele tá feliz olhando as pedras. Estaria feliz? Ele tá feliz olhando a pedra. Isso daqui é a cara de um geólogo feliz, eu tenho certeza. Mas às vezes eu entro num modo reflexivo que eu não tô triste, mas eu fico com um semblante ruim. Mas é porque eu tô num modo reflexivo e eu não controlo as versões da minha cara. Às vezes ele sou eu. Por que que você tem que fazer tudo virar sobre você? Agora parece que eu tô triste e tô rindo. Isso é Brasil. Qual a coisa mais bizarra que tem na sua cidade? Coloque as fotos aqui. Vestiram a ave-maria de Batman. Olha aí por nós. Que horrível! Não, 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 não. Eu não fui eu, foram eles. Eu respeito todas as religiões, eu preciso deixar isso claro. Atrasar no Enem? Jamais. O cara se atrasou para o Enem e garantiu esse momento filme de ação. Tá fechando, vai acabar. Vai, moço. Vai, moço. Não entra, moço. Não vai acabar. Por favor, moço. Vai, moço. Não entra, moço. Corre, moço. Vai, moço. Isso. Que precisa de perra. Vai embora. Eu acho o cúmulo esse negócio. A galera às vezes não consegue chegar mesmo. A galera pinta, né? Que às vezes a pessoa é irresponsável. Mas não, às vezes ela mora muito longe. Ou ela teve um problema na vida pessoal dela. Perdeu o ônibus. Enfim. A gente não sabe o que as pessoas vivem. Mas muitas vezes a gente vagabundando mesmo. Mas às vezes é injusto. Agora não tá acontecendo tanto. Eu lembro quando começou o Enem. Primeiro ano que teve o Enem. A galera chegava atrasada mesmo. Aí começaram a fazer esse treco na internet de filmar o povo que chega atrasado e todo mundo ficou esperto. Não porque quer garantir de fazer o Enem. Mas ninguém quer virar aquele mime da internet que perdeu, não é mesmo? Esse daí virou o que ganhou. Parabéns. É o que ganhou. Melhor fazer o Enem ralado do que não fazer, não é mesmo? Eu não teria as caras de fazer isso. Ele enfirou o corpo dele embaixo. Seria um portão eletrônico. Meu bem, você não é que você não teria a cara. Você não teria a flexibilidade, o alongamento, a coluna pra fazer esse tipo de movimento. Quando eu tava em idade de Enem, eu tinha, tá bom? Quando eu tava em idade de Enem, eu tinha. Mas você acha que a sua cabeça passaria ali naquela lacuna? Eu não sei não. Ela me ofende, Brasil. Não tô ofendendo, meu bem. Eu amo a sua cabeça. Eu acho ela muito bonita. Ela é assim... Muito bonita. Só na capoeira? É um rato isso, gente? Como você sabe o que é no Brasil? Quantos países do mundo dançam capoeira? Mas eu não sei de extinguir o que que é. Não, isso daí é o mestre Splinter. Gente, é verdade. É tudo verdade. É tudo verdade. É assim que acontece. Xiiiim, xiiiim. Cadê as tarucas, gente? Eu tô hoje assistindo isso e não se manifestam. Tô comendo pizza. O mestre Splinter, ele não aprendeu com o Guifu. Ele é contra a média de capoeira. Xiiiim, xiiiim. Ah, não. Muito bom, muito bom. A minha sua piada foi brilhante. Não, parabéns. Agora você zerou a vida. Cada país com seu sistema. China. China, Estados Unidos, Brasil. Essa vigilância é invalível. É invalível. Enquanto tá aqui falando, dando receita. Broa de milho. Tô zoito lá na nuca. Ó, vendo quem passa. Todo lugar tem. Qual que é o nome da do seu bairro? Pensa. Eu sei o nome. Eu levo o nome do meu bairro. Eu lembro da do meu também. Dona alguma coisa. É, dona alguma coisa. Barra e o quintal todo dia. O quintal brilha. Mas é pra ela tá lá na rua. Quanto mais tempo na rua. A do meu ficava apanhada no muro da casa. O muro era dessa altura aqui. Ela ficava assim. O dinheiro. O nosso método é infalível. Tradutor de gatos. Baixei um app que traduz o miado do seu gato. Eu chamei ele para deitar. E quando ele começou a miar, o app traduziu isso. Eu preciso descansar. Relaxa comigo. Até aí tudo bem. Então fui no banheiro e ele foi junto comigo. E lá ele ficou olhando para um bichinho em miar. E o app traduziu. Eu vejo presa. Não, isso é mentira. Só há um jeito de saber. Eu vou baixar. Você vai miar. Você vai traduzir. Essa foi muito boa, tá? Eu casei por uma dessas. Você é o único gato que eu tenho, meu bem. Cuidado. Não, mas é sério. Isso é ilusão, né? Não tem nada aí, não. Fala pra mim que não tem nada traduzindo miado de gato. Eu lembro que na década de 90, teve uma mulher que lançou um livro ensinando a falar gates. Mentira. O negócio foi tipo best-seller. Parece que eu lembro do negócio desse mesmo. Foi bom sucesso. E aí começou a desandar o mundo. Mas enfim, continuou. Caroninha gostosa. Minha mãe sempre diz. Meu filho, meu filho, tu ainda vai ver coisa. Isso é um meme. É um macaco pegando carona no gato. É um mico pegando carona no gato. Gente, o macaco se segura muito bem. E o gato, quanto mais o macaco segura, mais o gato corta. Estão crescendo aqui, gente. Isso é uma formação de quadrilha. Isso é um novo filme da Disney. Eles estão se ajudando agora contra a gente, tá bom? Notícias brasileiras demais para serem verdade. Não tem nada brasileiro demais para serem verdade. Infelizmente, não. A vaca é flagrada num toboágua do clube no interior de São Paulo. Ela deu o direito dela, gente. Ela queria escorregar. Quem vê o toboágua resiste, não é mesmo? Ela olhou para o toboágua e falou, muito legal isso aqui. Eu pensei nesse também, mas eu falei, não, vai ser tão ruim. Muito escorregadio. Muito de água. Obrigado, meu amigo, obrigado. Obrigada pela sua participação. No Brasil, até os pássaros é doido. Você não viu os caras deles aqui, os corvos que andam com a faca na mão. Aqui a gente quase vai atacar no outro dia. Ataque aéreo. Mas ele queria fazer cocô na nossa cabeça. Ele tentou mesmo. Dorinha, mamãe pode pegar? Ô, Dorinha, você não vai no caminho dele, não, viu? Posso pegar a Dora? Ô, Dorinha! O bicho não deixa pegar. Gente, vocês estão vendo isso? Ou eu estou ficando louca? Ai, Marcelo, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Comprei a Dorinha para acalmar o Marcelo e ele transformou ela em louca também. Dorinha e Marcelo, uma dupla de influenciadores. Ela não deixa pegar, cara. Ah, mas a pipoca eu também não ia deixar, não, meu bem. Se a pipoca é minha, tem uma quantidade ali para uma pessoa. É uma quantidade individual. Não fica comissando a pipoca dos outros. Faz a sua pipoca. Que mal, né? A pipoca dos outros. Ai, Marcelo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Passarino de 20 pipoca. Realidade aumentada brasileira. Minha avó assistindo a missa e eu passando para recolher o dízimo. Muito esperto. Muito bom. Católico não recolhe o dízimo assim, não, né? Por que que recolhe? Todo mundo recolhe. Não, de passar, de passar cestinha. Não chega com gasofilácio, assim, até o nome do negócio é gasofilácio. Era cestinha, não era o gasofilácio. Na metodista é o gasofilácio. O gasofilácio é o treco em pé aqui. Quando você passa cestinha, é só cestinha. Não, mas vai tudo por gasofilácio. Gasofilácio. Gasofilácio é um nome bonito, né? Se você tiver um filho, qual que é o nome dele? Gasofilácio. Põe dinheiro aí, põe dinheiro aí. São Paulo promove debates. Liberdade, paraíso. Isso aqui é o quê? Liberdade ou paraíso? Paraíso. Essa que é a ideia. Liberdade para a esquerda, paraíso e para a direita. É um ou é outro? Já dizia, Paulo. Tudo é lícito, mas nem tudo te convém, meu filho. Paulo, aposto. Ah, São Paulo, entendi. De São Paulo, exato. Você não tinha pensado. Um novo esporte para sermos os melhores. Eita, nós. Ixi, Maria. Rapaziada. Olha pra aí. Meu Deus do céu. Rapaz, Carinho pegou ela. Carinho! É o fute mesa. Não, é o fute mesa de bar. É o fute vôlei de mesa. Fute vôlei de mesa! Ai, que jogo é esse? Rapaz, guia! E lá que pegou? Mas não está pingando na mesa? Tem que pingar na mesa. As regras não estão claras. As regras estão confusas, essas regras aí. Tem que pingar todas as vezes. Eu acho que o objetivo é ser confuso mesmo. Será? Eu achei que era vencer. Acho que eles não estão almejando o esporte olímpico, não, Nilce. Não, mas se praticar direitinho e criar regras mais claras, é possível, sim. Vai, o pingue-pongue foi assim. Era tênis, virou pingue-pongue. Nilce, aqui é o seguinte. O esporte olímpico chama tênis de mesa. Nós não estamos comparando com pingue-pongue, que a gente sabe que é uma comparação... É a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. A gente respeita demais o tênis de mesa como esporte olímpico. Não tem nada a ver com essa bagunça, tá? Não. É um esporte legítimo. Mas é o pingue-pongue com esteroides. A reclamação para o Twitter dela, vocês não têm nada a ver com isso. Senhoras e senhores, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tem dois vídeos na tela agora para você clicar no próximo e continuar com a gente. Aqui tem um monte de vídeo nesse canal que você não viu ainda. Larga um joinha aí embaixo, se inscreva no canal se você não está inscrito, que está feliz? Brasil, Brasil. A gente está triste porque a gente não pode ir no Brasil. Brasil, Brasil. Bom dia. Em breve, Brasil nos aguarde. Em breve, Brasil nos aguarde. Até lá. Tchau.